Oi gente, eu sou a Flaviana Rosa do canal A Rosa Consultoria E hoje eu venho com a mensagem aqui da deusa, tá? Pra o teu momento, pra que você possa sair com um conselho de uma deusa aqui pro teu momento Ela pode vir te auxiliar, né? Te ajudar a respeito dos teus dilemas atuais, tá? Então, hoje trabalhando aqui com o oráculo da deusa, tá? Esse oráculo que atualmente eu costumo falar que ele tá aposentado, né? Eu só trabalho ele pra questões pessoais de magias, né? Mas eu fui intuída pra trabalhar com ele agora aqui numa leitura nova aqui no canal, tá bom? Bom, eu vou fazer o seguinte, tá gente? Enquanto eu vou aqui pegar mais algumas opções de pedras Vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam aí no canal, tá? Aqui no canal tem playlist de vários temas Toda terça-feira oficialmente tem vídeo, tá? Mas em outros dias eu também coloco outros vídeos, tá? Em dias alternados, ok? Bom, gente, peguei aqui mais duas pedrinhas, tá? Pronto Aqui no caso vão ser cinco opções, tá bom? E aí, você sendo homem, mulher, não binário, né? Gênero fluido, enfim Não sou tão boa com os nomes, né? Mas enfim, todos muito bem acolhidos Todos muito bem vindos aqui no canal, tá bom? Bem, então o que vai acontecer? Você vai canalizar, se concentrar, tá? Em uma dessas opções aqui E com essa opção da qual você vai se concentrar Vai se manifestar uma deusa E ela vai te dar um conselho, tá? Bom Tristal Ametista Jaspe Vermelho Sodalita E o quarto rosa Eu vou embaralhar aqui, tá? Já vou separar As deusas pra vocês Pronto Enquanto isso, vocês escolhem aí, tá? A mensagem da deusa, né? A deusa por si só É uma grande força É um grande poder É uma grande egrégora, né? Ela é o suficiente Pra te dar uma mensagem Muito completa e muito ampla A respeito da tua situação E te dando um apoio De acordo com a sua situação, né? Da qual você tá aí vibrando Deixa eu botar mais aqui Pra vocês poderem ver tudo Bom Se precisar de mais tempo, gente É só tá pausando o vídeo, tá bom? Pra quem se identificou com a energia do cristal A deusa que veio pra você A Shakti Essa deusa, ela pede Um Um pouco de Como é que eu posso falar assim Pra vocês entenderem Essa deusa, ela é Ela é como se fosse os pontos De energia Que estão aí Todos abertos Em Em um só Movimento, né? Que é um movimento de ação De fazer acontecer Então, quando essa deusa se manifesta Numa leitura, né? Se manifesta Pra um Ouvinte, né? Ela fala do seguinte É Tudo que tá acelerado Que tá parecendo que não vai parar Que tá parecendo que Que tá uma loucura toda Vai chegar, sim A um objetivo Muito poderoso, né? E você vai conseguir Nessa Nessa questão agora frenética Que tá acontecendo Você vai conseguir Desbloquear E chegar às conclusões Das quais você Tanto Estava almejando Há anos atrás, né? Quando essa deusa se manifesta Num sentido geral Assim Da vida Ela fala a respeito De Tudo que você tocar Realmente vai se abrir E vai tomar Uma proporção gigantesca Então, aproveita o tempo De agora E Começa os projetos Começa aquela Empreitada Num novo trabalho Que você tá ambicionando Começa realmente A ver Aquele relacionamento, né? Indo pra um grau maior De repente Você quer começar Um novo relacionamento Né? Ou quer dar um grau maior No seu relacionamento Por exemplo Eu quero pedir Aquela pessoa em namoro Eu quero Que aquela pessoa Me veja como esposa Esposo Noivo Noiva Então, realmente É o período Pra você Desbloquear E se deixar Fluir com esse Campo enérgico De energia Que tá muito poderoso À sua volta É um tempo Também bacana Tá? Pra você fazer Algum tipo de terapia Alternativa Envolvendo os poderes Dos chakras Tá? E tem vários Acompanhamentos Como apometria Mesa radiônica Pra você poder Direcionar E acertar A respeito Das suas novas etapas Né? Aqui quem escolheu Essa energia Dessa deusa De repente Quer começar Um novo projeto Vai ser muito da hora Vai ser muito bacana Tá? E aproveita Essa carga Extra De energia Pra realmente Fazer funcionar Fazer acontecer Todos os seus chakras Estão abertos Todos os seus chakras Estão expandindo Não importa o tempo Que tu assiste Esse vídeo E você escolheu Essa deusa É o teu momento Tá? E isso vai Essa energia Vai vibrar Contando de agora Até um resquício De seis meses Tá? Até em média Seis meses Essa energia Vai estar muito fluida Tá bom? Depois vai dar Uma desacelerada Ok? Então Meus parabéns É como se fosse Realmente A A A confirmação Dos humilhados Sendo exaltados Né? É como se fosse Também A confirmação De Daquele trabalho Ardo Frenético Trazendo resultado E não se preocupe Você vai conseguir Depois do descanso As férias merecidas Tá? O seu período De realmente Sossego Após essa situação Frenética Mas contando de agora Você ainda vai ter Até em média Seis meses Pra frente Nesse ritmo Tá bom? Vai acontecer tudo Muito rápido Tudo Muitas informações Assim Fortes Até mesmo Confirmação De gravidez Né? Você Se tornando pai Se tornando mãe Tá? Confirmando Que tem aí Filhos chegando Então tá muito legal Energia muito bacana Meus parabéns Você vê que é um ovo Né? Um ovo que tá aí Pra Explodir Né? E nascer Parabéns Você que escolheu A A pedra A ponta de ametista Né? Qual é a deusa Que vem aqui Pra você? Uau Nossa Muitas deusas boas Né? Essa deusa aqui Ela é maravilhosa Gente Ela é a deusa Do Você tem mais É que rir De qualquer situação Que lhe aconteceu Mesmo Tá? Não sofre Pelo que se passou Sorria Porque aconteceu E daqui pra frente Continue sorrindo Que vai vir mais Coisa boa E você vai ver Que se libertou E não precisa Ficar aí É Porque O que que me vem aqui Essa deusa Ela é justamente A deusa Da Sabe aquela Pessoa Que é espalhafatosa Que É É bem Sagitário Né? É uma energia Bem de Sagitário Bem de Júpiter Né? E aí de novo Gente Eu costumo Às vezes Associar A energia Zodiacal Mas não é porque Eu estou falando Desse signo Que somente Quem é desse signo Escolheu essa carta Não tem nada a ver Gente Eu só estou dando Um exemplo Fazendo uma Associação Dizem que Os sagitarianos Né? As pessoas de Júpiter Elas riem Da própria desgraça Né? Elas riem E irresponsável Essa deusa Passa muito Essa energia De que a gente Tem que pegar leve A gente tem que Realmente Fazer Às vezes Um escarcel De uma coisa Para não se prejudicar Né? Então a tua forma De Aqui Se você Se concentrou E chamou A energia Dessa deusa A tua forma De se libertar De uma situação Às vezes Uma situação Bem pesada Como uma separação Como uma descoberta De uma situação Perigosa De repente Você foi flagrado Fazendo algo Não tão legal Até mesmo Envolvendo Algo sério Mesmo De questão Até mesmo Jurídica Judicial Enfim Aqui me vem Que indiferente Do que aconteceu Se você foi flagrado Se você Ou até mesmo Flagrou E você Meio que Tá rindo Disso tudo Tá deixando A vida aí Levar Que bom Que bom Que você Tá fazendo Assim Tá Porque é melhor Agir dessa forma Com leveza Do que realmente Ficar se punindo Se cobrando Se auto Flagelando E depois Pensar Em comentar Algo contra você Mesmo De ruim Ou até mesmo Alimentar Uma energia ruim Como depressão E etc Então Que bacana Essa deusa Vem falando Que Meus parabéns Você tem que realmente Rir disso tudo Tá Ou então Se você Veio muito Temeroso Muito Temerosa Nessa leitura E caramba Eu tô passando Por um processo Dificílimo De separação Tô quase Perdendo Minha casa Tô quase Perdendo Meus filhos Tô quase Perdendo Aí Eu tô com O meu histórico De saúde Tá bem complicado Cara Ria Tá Vai ficar Tudo bem Tá Você só Não pode Se auto Sabotar E se Autopunir O segredo É você Fingir Que não Tá acontecendo Nada Por agora Levar Com leveza Que você Vai Com certeza Passar Por essa Tá Mas aqui Me vem Que muitos Aqui Que vieram Nessa Nessa Deusa Escolheram Ela Tá sentindo Que tá Uma coisa Bem tensa Acontecendo Mas no fundo Lá no fundo Vocês não estão Tão preocupados E vocês estão Também assustados Se é normal Ou não É normal Sim Tá É melhor Pegar leve Do que realmente Ficar Se Flagelando Por coisas Que Só vão trazer Mais problemas E vão E vai Aloprar uma situação Que não precisa Que já tá Aloprada Então é isso Essa deusa Vem falando Que Justamente Ria Pegue leve Vai passar Tá Esse problemão Essa problemática Toda Tá Depois você vai rir Disso tudo Você já tá começando A conseguir Ver com humor Né Então o humor Vai te salvar Tá bom É bem isso Ok Porém quando essa deusa Vem ela não fala Que Tá tudo lindo Tá tudo bem Não Você tá passando Por uma situação Realmente complicada Você foi flagrado Flagrado Numa situação Complicada Mas Vai passar Aquela coisa Não vai dar em nada No final Tá bom Então meus parabéns Até agora Vindo deusas Tranquilas Né Será que vai vir Alguma deusa Mais assim Uau Né Vamos ver É Mensagem Da deusa Que veio Na energia Do jaspe Vermelho Né E a deusa Que vem aqui Pra você Te dando A mensagem A Uau Rianon Bom A Rianon Ela é o seguinte Gente Essa deusa Ela foi É Vou tentar Aqui Resume Pra vocês Entenderem Ela foi Testada Né Ela foi Colocada A prova De forma Muito assim Cruel Né Ela Enfim Ela tava Passando por um processo Muito De debilitação Né De saúde E o cônjuge Dela O companheiro Dela Colocou ela Numa situação Muito cruel De ter que De ter que Mostrar serviço Né De ter que trabalhar Por três Por cinco Né E ela ficou Muito Porque assim Quando a gente Se casa Né Quando uma pessoa Se casa com outra Né Vou falar aqui Das relações monogâmicas Porque também tem Relações De poliamor Né Enfim As relações Quando a gente Trata De se juntar Né Com alguém Estar com alguém A gente Quer que aquela Que o outro Nos entenda Né E a gente também Tem que entender O outro E quando o outro Nos explora Né Ou vice-versa Tem uma situação De injustiça Aí Né De deslealdade Né Então foi o que aconteceu Com a Rianon Ela tava passando Por um processo De saúde Né Ela tava Debilitada E mesmo assim O cônjuge dela Pra se gabar A explorou Né Então ela De forma muito Firme Decepcionada Ela fez o que Enfim O seu companheiro Pediu Né Conseguiu fazer E fez com O que ele pediu Né Assim De forma Absurda Ela fez Com louvor Mas ela Se vingou Né Fazendo com Que ele Ele pagasse Né O que ele fez Com ela Mas depois Desse climão De Porque ele também Fez meio que Inconsciente Né Ele não pensou Ele não teve Sensibilidade Por ela Né Mas depois disso tudo Eles se perdoaram E tiveram um final Feliz E estão bem Né Então quando essa Deusa vem Numa leitura Ela fala Dessa injustiça Que tá acontecendo Com você Né É como Muitas daqui Sendo homem ou mulher Mas cai mais pra mulher Obviamente É Você faz muito Pelo teu parceiro E você não vê o retorno Né E você já tá cansando Será que realmente Essa pessoa é pra mim Será que realmente vale Eu tá me sacrificando Por essa pessoa E Rianon diz o seguinte Olha Você vai terminar Se vingando De alguma forma E no final O outro Né O teu parceiro Ou a tua parceira Enfim Ela vai perceber Que o que Ela que contribuiu Pra que Pra que você vacilasse Né E no final Vocês vão se perdoar E vão continuar bem E vão ter aí É Anos de glória Né Anos dourados Então quando essa Deusa vem Ela fala disso A sua dúvida Vai ser confirmada Com uma calibração Né Que vai precisar Ser feita E o outro Vai terminar Se colocando No teu lugar Por livre Espontânea Pressão Né E vai ficar Tudo bem Tá Mas eu entendo A sua dor Né A sua decepção Tá Mas justamente Essa deusa Ela é conectada A energia dos cavalos Né E no xamanismo Os cavalos Representam o poder Né O poder Dos quatro Dos quatro pontos Cardeais Dos quatro caminhos Norte Sul Leste Oeste Então você é forte Tá E se fosse outra pessoa No teu lugar A pessoa já caia Na primeira E você é forte Você é Você cai sete Levanta oito Entenda isso Tá Mas o teu companheiro Ou a tua companheira Ela Depois da vingança Que você tá planejando Aí Ou já tá executando Né Ela vai cair a ficha E vai Parar De De querer se gabar À suas custas Tá bom Então é isso Vai ficar tudo bem Apesar dos pesados Ok Então é isso Você que escolheu A deusa Que veio na energia Da Sodalita Né E a deusa Que veio pra você É a Uau Que maravilha A Pachamama Bom Quem é Pachamama Né É Essa deusa Ela também Pode ser associada A Gaia Né A mãe terra Pachamama Ela representa Tuas curas Né Junto com a tua Ancestralidade Então Então qualquer Então qualquer Tormenta Qualquer Desamparo Qualquer Medo Qualquer Busca Transcendental Espiritual Da qual você Esteja buscando No teu período atual Sendo você Homem ou mulher Vai ser com os teus Ancestrais Vai ser com a tua Árvore genealógica Que você vai chegar Realmente A um A uma conclusão Né E um apoio E realmente Algo que combine E que se encaixe Com você Né Então é aquela coisa Não adianta Você vir De uma linhagem De mulheres Ou de moços Né Que tem a conexão Por exemplo Com o candomblé E você querer Não Eu tenho que ser Evangelico Porque E você se sentir Sabe Indo contra Então procura A tua ancestralidade Procura entender Quem é Quem é Você Pelas suas raízes Ali você vai encontrar Realmente o caminho Ou vice-versa Né De repente você tem Uma linhagem Evangélica Né Gospel E querer partir Para algo que Você sente lá na alma Que não Não casa com você Né Aqui me vem Que a tua liberdade Vai ser Honrar Os teus Antepassados Né A tua liberdade Vai ser Com certeza Falar com os teus Anciões Né Aqui pode ser Até que tem gente Que já participa De algum De algum grupo Religioso E tem anciões Nesse grupo Religioso Né E eles também Claro Tem uma Representatividade Mas os teus De sangue É o que realmente Vão aí Te dar as mensagens Que você busca Normalmente Quando os Pachamama Vem Numa mensagem Numa leitura A pessoa Ela está perdida Espiritualmente Está querendo um encontro Né E muitas das vezes Isso faz com que a pessoa Tenha algum problema De saúde mesmo Né As emoções Os medos Façam com que Entoxique alguma parte Do corpo Normalmente São as partes Que representam Muito a questão Do Das raízes Seja as partes Das pernas Né Porque as pernas Elas falam Do que? Do sustento De se sustentar De caminhar Enfim As pernas O joelho Enfim Então é muito ligada Com os antepassados Que faz você andar Caminhar Né Os braços também Que faz você segurar Então dores Em locais Assim É muito comum Né Quem está passando Por algum Processo De redescoberta Né A lombar Também A cabeça Né Então são pontos Que podem Provocar algum problema Né Então É Não é apenas Os remédios E as pumadas Que vão te Curar Tá Mas é realmente Você indo na sua Árvore genealógica Descobrindo O que é que Seu Tataravô Bisavô Avô Avô Bisavô Tataravô Fazia E procurando É Entender Esse caminho E trilhar Um pouquinho Até realmente Você encontrar A tua Verdadeira Essência Né Então vai dar Certo Tá Você vai conseguir Desbloquear Aí a tua Conexão Para com o Divino Mas você Precisa Primeiro Entender Quais são os Teus Né E continuar O legado Tá bom Então Pachamama Maravilhosa Meus parabéns São deusas Maravilhosas Que estão vindo Aqui E pra quem Se identificou Aqui Com A querida Pedra Né Do amor Né O quarto Rosa É A última deusa Que veio aqui Vamos ver Né Se a mensagem É leve Se é uma mensagem Um pouco Mais densa Uau Gente Pele É uma deusa Que tem até aqui No canal Tá Eu fiz um vídeo Falando sobre essa deusa Eu tenho Um Uma playlist Né Que é um Digamos que é um projeto Né Aqui do canal Que eu tenho De falar sobre deuses Né Deusas e deuses Tô pra Quando eu sentir Né Que é o momento De colocar uma nova deusa Ou um deus Eu vou colocar Tá Tem alguns lá Não tem muito Mas eu prometo Que eu vou Dar sequência Tá De acordo com a minha intuição E essa deusa Ela é muito legal Porque ela fala Do poder Da De Da explosão Né A explosão Que precisa acontecer Porque senão Tu vai sortar Né Sendo você Homem ou mulher Então quando essa deusa Vem Né Numa leitura Ela fala Ela fala do seguinte Se você não É Entender O que o teu íntimo Tá pedindo E tá cobrando Com que você Solte Com que você Grite Você vai terminar Surtando Vai terminar Se prejudicando Fazendo algo Não pensado Então vamos lá Pra vocês entenderem Vocês Estão passando Por um processo Por um período De intimidação Né Estão se sentindo Intimidados Com certas coisas Estão se sentindo Ameaçado também Com outras Né E vocês Estão pensando Eu vou fazer isso Eu vou afrontar Aquela pessoa Eu vou perguntar O que que tu tá querendo O que 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 rola aí Mas vocês Estão procurando Ser civilizados Pra não Cometer o pior Mas pelo que vem aqui Se você Continuar Embulindo sapos Você vai terminar Cometendo sim O pior Tá Flaviana pode ser um crime Olha Né Eu não vou dizer Que não Tá Então Muito cuidado Com engolir sapos Quando É Porque assim A gente tem que ser Sim civilizados Óbvio Mas tem coisa Que não dá Pra aguentar Por tanto tempo A gente tem que resolver Logo Cortar logo Mal pela raiz Né Então pele Vem aqui Com essa energia Pra você Ela vem É É legal que você Veio aqui Nessa leitura Né Com a energia De pele E ela tá Garantindo pra você Que ela tá Ao teu lado E ela vai fazer Com que você Não saia por louco Por louca E que você Seja muito assertiva Assertiva Nas suas conclusões E na sua É E na sua E na sua imposição Né De colocar limites Nessa situação Tá Pele é uma deusa Que foi É Ela foi É Como é que eu posso Falar pra vocês Entenderem Ela foi De forma Muito Errônea Né É vista Né Subestimada Ela foi Ela não teve Direito De De ser ouvida Né E ela se enfureceu E aí fez uma Catástrofe Né Ela foi muito Apontada Condenada E ela Quis se isolar Pra não fazer O pior Mas terminou Que fez Algumas Atrocidades Tá Digamos assim Né Temperamentais Mas Pele vem aqui Na leitura Garantindo a você Que você vai conseguir É Tratando De soltar O que você Tá engolindo Há muito tempo Há muito tempo E chegar Né Realmente A um Ponto final Tá bom Essa deusa Ela é ligada Ao fogo Né Ela é ligada Ao Cozinhar Também Então Então Um alimento Que você Pode Tá trabalhando Em conexão Com a deusa É o ovo Cozido Né Então Vai querer Tretar com aquele Chefe Com aquele Vizinho Com aquela Pessoa Que tá te Oportunando Né Aquela Pessoa Que Sei lá De repente Te roubou Né Ou tá te devendo E ainda tá Soltando piada Pra você Né E você quer Oportunar E tá te oportunando Você tá querendo Dar um Um Chega pra lá Nessa pessoa Acabar com isso Né Finalizar esse problema Cortar uma pela raiz De repente Como os ovos Aí antes De conversar com essa pessoa Ovos cozidos Porque tem ligação Com a deusa pele Tá Pra quem de repente Fuma Né O tabaco É Um Uma das Associações Com essa deusa Né Lá no Havaí Que ela é uma deusa Havaiana É muito comum Você Percorrendo Né De carro Os vulcões Né Enfim Passando pelos vulcões Né Claro Adormecidos Né E vir uma moça Pedir carona Né Às vezes ela tá sozinha Às vezes ela tá com um cachorro E quando ela pede carona Antes ela pede um cigarro Né E É É uma das manifestações espirituais Da deusa Né E aí quando você dá carona Dá o cigarro E ela entra no carro Depois ela some Dentro do seu carro Então é uma deusa muito legal É Assim que vocês Que escolheram essa deusa Puder É Quando terminar o vídeo Assistir sobre a deusa pele Aqui no canal Vocês vão ver um pouco mais Sobre ela É bem bacana Tá Então é isso A deusa vem dizendo que Você não tá errado E errada Em soltar As tuas larvas Mas não Tá É As tuas larvas Você só precisa Realmente entender Que você tá sendo injustiçado E tem coisa que Botar na mão do tempo Não vai ser tão Vantajoso Então você mesmo Tem que ter uma ação Então pode ir sem medo Claro Procure Se conectar A energia da deusa Procure Comer uns ovos cozidos Antes E vá firme Tá Então é isso Parabéns pra quem Se identificou com a energia Da deusa pele Então gente Para atendimento Personalizado Do qual tu Aí do outro lado Vai ter um tempo Comigo É você que vai escolher As perguntas É só entrar em contato Comigo no meu e-mail Ou vai lá na minha página No Facebook Gente Curtam também O La Rosa Consultoria No Facebook Tá Que eu respondo por lá Se tu quiser já Um atendimento mais rápido Sem precisar esperar tanto Perfeito Na descrição De qualquer um Dos meus vídeos Clica lá Meu blog No meu blog Que é o blog Do La Rosa Consultoria À direita Você vai ver A respeito Das leituras Que eu tenho Vai também saber Um pouco sobre mim No meu blog Tem muito conteúdo legal Que vocês podem acompanhar Tá gente Então é isso Espero que tenham gostado Beijo, beijo Até